Fala galera, Vagabes aqui, meninas e nesse vídeo mostrando como que você competa rapidinho a tarefa épica da sexta semana para você plantar mudas no Cume dos Cotocos, no Food Truck do Garfo e Faca e também na Rádio FN, que no caso são esses três locais que estão marcando em vermelho aí no mapa. Cada local tem três mudas para você plantar, ou seja, você competa bem rapidinho. E agora eu vou mostrar os locais exatos. Olhem só, aqui no Cume dos Cotocos vocês podem encontrar uma muda aqui na parte de cima, tá ligado? Do lado aqui desses dois pinheiros, ó, a muda fica aqui, é só você ir aqui plantar bem de boas e as outras duas ficam aqui na parte de baixo, ó, uma do lado da outra, uma fica aqui e a outra fica aqui, ó, bem tranquilo para você estar plantando também. Aqui no Food Truck do Garfo e Faca, que fica bem perto aqui do Lago da Preguiça, as três mudas ficam um do lado da outra, uma fica aqui, a outra fica aqui e a outra fica aqui, ó, bem perto aqui do banheiro químico. Então as três ficam aqui na parte de trás, aqui do local, vou dizer assim, é muito fácil também. E aqui na rádio FN, que fica no norte do mapa, né, todo mundo tá ligado, as três mudas ficam do lado esquerdo, ó, bem perto aqui das pedras, ó, as três mudinhas, uma aqui, a outra aqui e a outra aqui, né, uma do lado da outra também. Então é só você estar visitando esses locais que você completa o desafio muito tranquilo. Então é isso, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito. E se você quiser apoiar aqui o meu conteúdo, né, colocando a tag Vagabito na loja, eu vou ficar muito grato, né, com o seu apoio aí, com certeza. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!